Campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada. Crianças até os 5 anos devem receber o imunizante até o fim de setembro. E se você conhece alguém com mais de 50 anos que está à procura de um emprego, trazemos os detalhes de um mutirão que vai contratar este público. No estúdio a gente fala do festival em homenagem a um prato típico curitibano que já virou patrimônio da cidade. E a exposição Bancos Indígenas apresenta o talento dos povos originários do Brasil. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente e fique bem informado, o Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite para você. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de setembro em todo o país. É mais uma chance para proteger as crianças menores de 5 anos. E junto com a polio, o Ministério da Saúde faz campanha de multivacinação para que adultos e adolescentes também coloquem a carteira de vacinação em dia. O Brasil já não registra casos de poliomielite desde 1989, mas o vírus ainda circula em alguns países, por isso a importância da vacinação. A gente vai conversar agora com a Marion Burger, que é infectologista da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba. A gente está com a cobertura em Curitiba próximo de 90%. Mesmo assim, é importante aumentar ainda mais essa cobertura e que as pessoas busquem a vacina. Exatamente. A poliomielite sempre foi a doença símbolo da vacinação. E quando as coberturas vacinais no Brasil estão baixas para a poliomielite, isso significa que um contingente grande de crianças está em risco para a polio e para todas essas doenças que se tem vacina. E principalmente se essa vacina é disponível no PNI, de graça, nos postos de saúde, significa que são doenças graves ou potencialmente graves ou muito transmissíveis, que as duas situações se aplicam à poliomielite. Essa prorrogação aí da campanha, então, é oportunidade para todo mundo buscar essa vacina, né? Quem que deve se vacinar agora? Como é que são essas doses da vacina da poliomielite? Então, o esquema da vacina da poliomielite no Brasil é perfeito. As três primeiras doses são doses de uma vacina injetável, feitas aos 2, 4, 6 meses. E essa vacina, então, tem os três tipos do vírus da poliomielite e protege adequadamente todas essas crianças. Então, bebês abaixo de um ano de idade têm que ter essas três doses para estar protegidos contra os três tipos de poliomielite, de vírus de poliomielite que circulam, né? E a vacina da gotinha, ela contém dois tipos do vírus, o vírus 1 e o 3, que é o que está circulando no Paquistão e Afeganistão, que são os vírus, então, ainda selvagens, né? No mundo, os circulantes. E essa vacina se torna extremamente segura, principalmente para essas crianças que já receberam a vacina injetável. E a vacina, por via oral, também, além de vacinar a própria criança, também vacina toda a família junto. Então, é fundamental que as crianças, abaixo de 5 anos, vão para a unidade de saúde, para o postinho de saúde, para fazer a gotinha da vacina da poliomielite. E já podemos aproveitar e atualizar aquelas vacinas que acabaram, né? Que estão em atraso, que acabaram passando aí. Perfeito. O nosso esquema hoje de vacinas, ele está muito próximo do esquema de vacinas particular, que a rede privada também considera. Por quê? Porque são as doenças mais perigosas, as doenças que, se voltarem a circular, elas põem em risco, né? A difteria, a tétano, o coqueluche, o sarampo, a varicela, que é a catapora, agora na primavera, circula tanto. Então, todas elas são vacinas fundamentais e estão de graça na unidade de saúde. E é fundamental que, principalmente as crianças, mas também os adolescentes, tenham as vacinas da meningite, a vacina do HPV, que estão disponíveis de graça para os adolescentes. E, para todas as pessoas, vacina da hepatite B, vacina da febre amarela, são todas vacinas que protegem de doenças extremamente graves. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Para quem quiser conferir os endereços dos locais de vacinação, o site é o imunizajacuritiba.pr.gov.br. De Curitiba, Helene Nunes. Pessoas com 50 anos ou mais podem participar na próxima quinta-feira de um mutirão de emprego. A ação é da Agência do Trabalhador de Curitiba. O atendimento vai ser das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Para participar, é preciso retirar a senha até as 2 horas da tarde, desta quinta-feira. São 550 vagas de emprego para diversas áreas. 13 empresas já estão confirmadas no mutirão. Sobre essa ação, eu converso agora com o Rafael Santos, coordenador da Agência do Trabalhador de Curitiba. Rafael, conta pra gente. Como vai funcionar o mutirão? São várias ações realizadas pela agência, correto? Exato. Esses mutirões de emprego, setorizados ou específicos, nós estamos realizando desde o mês de maio. Então, nós tivemos no mês de maio quatro ações parecidas como essa. E esse é para um público específico, que é para pessoas acima de 50 anos. É um público que já pedia esses mutirões e também para que a gente fizesse esse tipo de atendimento. E as empresas estão com uma aceitação muito grande em cima desse público. Então, realmente, agora é a gente tentar aproximar as empresas desses trabalhadores. E quem pode se candidatar e o que os candidatos precisam trazer no dia? Então, os trabalhadores precisam ter mais de 50 anos e precisam trazer a documentação pessoal, RG e CPF, carteira de trabalho e um currículo. Caso não tenha um currículo, a pessoa pode estar fazendo um currículo aqui. Nós já temos um parceiro para estar fazendo essa atividade. E também nós teremos a inscrição do EJA, que é o ensino para jovens e adultos. Então, é totalmente gratuito, é online. Então, é mais uma facilidade que o mutirão vai trazer também para essas pessoas que não concluíram o fundamental ou o ensino médio, que pode estar fazendo a inscrição aqui no dia. E quais as características que uma pessoa com mais de 50 anos de idade apresenta para o mercado de trabalho? Essa foi uma negociação que nós estamos tendo com as empresas. mostrando realmente a capacidade profissional desse trabalhador, acima de 50 anos. Então, é a experiência profissional, é uma bagagem que ele tem, a questão de responsabilidade, a questão também do horário de trabalho, ele tem uma aceitação com relação também às pessoas que têm a possibilidade de trabalhar no final de semana, eles têm essa disponibilidade. Então, assim, são vários fatores super positivos e que as empresas estão com uma aceitação grande também para contratar esse profissional. Obrigado, Rafael. Reforçando o convite, a Agência do Trabalhador de Curitiba fica no centro da cidade, na rua Pedro Ivo, número 503, de Curitiba, Luan Zevedo. A Prefeitura de Adrianópolis está com um concurso público aberto para preencher 230 vagas para diferentes cargos. Os salários variam de R$ 1.200 a mais de R$ 14.800. Quem tiver interesse em participar pode se inscrever até o dia 15, nesta quinta-feira. A taxa é de R$ 100. As provas acontecem nos dias 9 e 23 de outubro, a data depende da função escolhida. O site klcconcursos.com.br traz todas as informações detalhadas. Veja depois do intervalo, tem oportunidades para quem quer cursar ensino técnico ou superior de graça. E tem também um trabalho de uma ONG que atende animais de rua. O Paraná em Pauta volta já. O IFPR, Instituto Federal do Paraná, está com inscrições abertas para estudantes que querem ingressar no ensino técnico ou superior. 80% das vagas são destinadas à política de cotas da instituição. As aulas são presenciais e começam no primeiro semestre de 2023. O Instituto Federal do Paraná está com o processo seletivo aberto. São mais de 6 mil vagas para os cursos de graduação e também os cursos técnicos em 28 cidades do Estado. Eu converso agora com a Dilson Muzi, diretor de gestão acadêmica. A Dilson, quais são os cursos técnicos e quem pode se inscrever? Os cursos técnicos do Instituto Federal do Paraná se dividem em dois. Cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. Os cursos técnicos integrados, os candidatos têm que ter concluído o ensino fundamental ou estar concluindo este ano. Os cursos subsequentes já têm que ter concluído o ensino médio. E como será o processo seletivo do IFPR? O processo seletivo do IFPR teve início no dia 28 de agosto, se encerrando as inscrições no dia 29 de setembro, tendo o dia 30 de setembro como último dia para pagamento. E qual a importância dos candidatos ingressarem aqui no Instituto Federal do Paraná? Esses candidatos, o Instituto Federal do Paraná busca uma formação acadêmica de qualidade e que esses estudantes, ao final do curso, eles tenham capacidade de compreensão das transformações do mundo do trabalho e qual o seu papel nesse mundo do trabalho. Muito obrigada, Dilson. Este é o momento ideal para se qualificar para o mercado de trabalho. Mais informações estão disponíveis no site da instituição. De Curitiba, Larissa Piauí. Um grupo de voluntárias criou há quase duas décadas uma ONG que se preocupa com o bem-estar dos animais abandonados em Francisco Beltrão. A entidade está passando por dificuldades financeiras e para levantar recursos e continuar ajudando os bichinhos, realiza bazares. É através da venda de roupas, calçados e utensílios domésticos que as protetoras dos animais conseguem dinheiro para manter o projeto funcionando. A ONG está aí com as atividades há praticamente 20 anos, com muitas dificuldades, mas seguindo aí a trajetória. O trabalho é puramente voluntário. Nós desenvolvemos um trabalho no município, além de tentar a conscientização, focando em castração para diminuir o número de animais abandonados. Hoje nós estamos no município aí, contando entre ONG, protetores independentes, centros de zoonose, em torno de quase 500 animais esperando um lar. Então a ONG trabalha nesse intuito de diminuir o número de animais abandonados e conscientizar para que diminua também o índice de maus-tratos. E hoje a gente vive basicamente através do nosso bazar beneficente, através de doações que as pessoas fazem via PIX ou via depósito e também as doações para o bazar. O problema é que as despesas são enormes, o que levou ao acúmulo de dívidas ao longo dos anos. Só entre aluguel, energia elétrica, saneamento e rações, o valor ultrapassa 10 mil reais por mês, sem contar os atendimentos veterinários demandados pelos resgates. Hoje nós chegamos a 60 mil reais, contando já dívidas que a gente vem pagando aí nesse ano, que as nossas dívidas estavam chegando a quase 100 mil reais. Desde a abertura do centro de zoonoses na cidade, a ONG começou a desafogar um pouco. Mas apesar de não possuírem canil, as protetoras ainda se veem obrigadas a acolherem alguns animais em casos extremos, o que tem gerado outro problema. A gente conseguiu diminuir os gastos nas clínicas por esse auxílio do centro de zoonoses. Então, todo atendimento veterinário a gente está direcionando por lá, castrações também a gente está conseguindo através do centro, são castrações que acabam nos auxiliando muito, que era o trabalho que a gente fazia. Então, agora, com o auxílio do centro, a gente está conseguindo castrar vários animais aí, diretamente por lá, sem essa dívida acumular para nós. Felizmente, a gente acabou assim, hoje nós estamos lotados, aqui no Bazar nós estamos com 22 animais, que a gente nem poderia estar aqui, porque por ser um bairro residencial, os cães latam, que é natural, né? De um cão. Só que nem todos os vizinhos têm esse entendimento, então a gente acaba recebendo reclamações, a gente tenta fazer o máximo possível para não causar esse transtorno, só que esses animais não têm para onde ir. Apesar de extremamente difícil, as voluntárias não abandonam a causa pelo amor que tem aos animais. Mas para que o trabalho possa continuar, elas pedem a colaboração da comunidade. Com doações para o Bazar, né? Pode ser roupa, calçado, utensílio doméstico, artigos decorativos, tudo que estiver em bom estado, que a gente possa reverter a venda aqui no Bazar. Doação de ração, né? Sempre muito bem-vindo para cães e gatos, ou doações via fix, né? Via diretamente no nosso depósito na nossa conta. Quem desejar ajudá-los, pode contribuir pelo pix que aparece aí na tela. A ONG e o Bazar ficam na Rua Palmas, número 2410, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Francisco Beltrão. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Tempo bastante instável em todo o Paraná nesta quarta-feira. A previsão é de que chuvas em boa parte do estado, algumas vêm acompanhadas de trovoadas. Por conta da umidade e nebulosidade, as temperaturas sobem um pouco no período da tarde. Vamos conferir então os termômetros em algumas cidades aqui do nosso estado? Em São Mateus do Sul, mínima de 12, máxima de 17 graus. Em Paissandu, pouca variação, entre 18 e 21 graus. E em Santo Antônio da Platina, mínima de 17, máxima de 23 graus. Em Ivaté, mínima de 17, máxima de 20 graus. Em Cantagalo, varia entre 16 e 19. E em Curitiba, máxima de 15 e a mínima é de 11 graus. E no próximo bloco, você já experimentou a carne de onça? Este prato tipicamente curitibano ganhou um festival e a gente te apresenta os detalhes dele no próximo bloco. E o Paraná em Pauta mostra também a exposição Bancos Indígenas. A gente volta já. Começa amanhã a sexta edição do Festival de Carne de Onça, um dos festivais mais esperados aqui na capital. Afinal, ele promove o prato que é patrimônio cultural e material de Curitiba. E aqui no estúdio, recebo o organizador do festival, Sérgio Medeiros. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. Nesta nova edição, tem bastante novidade. Sim, olha, a edição começa amanhã, dia 14, vai até o dia 2 de outubro. Todas as informações estão em curitibonesta.com.br. E o prato, como você já falou, ele é patrimônio cultural da cidade. E desta vez, nós fizemos três produtos para acompanhar, com a nossa marca da Curitiba Onesta, para acompanhar a carne de onça, que é uma cerveja artesanal, uma lager, com a nossa marca. Que harmoniza bem, né? Perfeito. Fizemos também uma mostarda, um pouco mais leve, não tão ácida, quanto são as outras mostardas comerciais, uma mostarda artesanal também. E também fizemos o pão. O pão é uma parceria nossa, com a panificadora tradicional de Curitiba, um pão de fermentação natural, muito alveolado, muito leve, muito gostoso. E ele vai ser usado em praticamente todos os bares participantes. São 20 bares participantes. Como é que o festival funciona? É preço único? Como é que ele é? É um preço único, R$ 19,00 em todos os 21 bares participantes. Temos 20 bares de Curitiba e um de 4 barras. E quem quiser participar, então, entra lá. O nome é bem curioso, né? Carne de onça. Eu já ouvi algumas teorias. Eu confesso, sou aqui de Curitiba, gosto bastante da carne de onça. Muita gente diz que é por causa do bafo, né? Tem cebolinha, tem carne crua, mas tem outra história que diz que é de um jogador de futebol. Qual é a verdadeira? A verdadeira, com certeza, foi a que eu pesquisei, né? Em 2015. O Ligerinho, que era dono de bar, trabalhou 60 anos nesta área, foi garçom do Stuart, depois teve outros bares. E ele jogava num time que chamava Britânia, que foi sete vezes campeão paranaense, duas delas invicto. Foi um grande campeão, né? E os jogadores, depois que ganhavam essas partidas, ganhavam o campeonato, se reuniam na Toca do Tatu, que era um bar que existia na Marechal com a 15 de novembro. Esse bar, ele era do Christian Schmidt, que era o técnico e diretor do time do Britânia. E ele, por ser de origem alemã, servia um prato parecido com o que se serve na Alemanha, que é a rackpeta. Só que lá na Alemanha, nas festas de cerveja, era servido com carne crua de porco. No Brasil, imagina, as pessoas não tinham esse hábito. Então, ele deve ter transformado para carne bovina, no caso aqui é um patinho bem magrinho, e servia do jeito que está aqui, né? Em cima de uma broa, a carne, o patinho, depois a cebola branca, depois a cebolinha, e por cima só que se tempera. Essa é a tradicional carne de onça. E um dia o Duya, que era um goleiro do time, falou, essa carne é em Schmidt, mas nem onça come. E aí começou a ser chamada de carne de onça. Essa foi a história que está na pesquisa, que está registrada lá na lei, que aprovou a carne de onça como patrimônio cultural e material de Curitiba, nossa única comida típica. Então, é um nome que surgiu de uma piada, né? Sim. Dele ali, obviamente, não é a carne da onça. Não, não, vamos esclarecer. Mas, e virou patrimônio, realmente, você fez todo esse projeto de pesquisa. Como é que foi esse trabalho? Olha, eu sempre me interessei muito pela gastronomia de Curitiba, né? Curitiba Nesta é um portal que divulga e promove a gastronomia daqui. O Pão com Bolinho, o festival também é nosso. E eu comecei, então, depois que o Pão no Bafo foi aprovado em Palmeira como patrimônio cultural, eu pensei, mas isso é carne de onça. E comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Depois que eu concluí a minha pesquisa, eu encaminhei, então, para a Câmara Municipal. E foi, depois de um ano, quase, foi a votação. E, por unanimidade, foi aprovada a lei, depois sancionada pelo prefeito da época, transformando a carne de onça em patrimônio cultural e material de Curitiba. Afinal, faz parte da nossa gastronomia, da cultura de bar, de boteco, da cidade, que está tão bem servido, né, Disson? Sim, nós temos, para você ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa ainda semana passada. Mais de 170 bares servem regularmente hoje a carne de onça. Tem muito turista que chega na cidade, pergunta, né, e aonde tem e tudo mais. Até entra em contato com a gente, no nosso Instagram. E a gente sempre informa, né? Tem vários bares que servem, é um prato muito leve, quem não comeu ainda, eu aconselho, né? E vai super bem, né, para aquele bate-papo que a gente faz no bar depois do trabalho. Então, vamos chamar aí o pessoal de novo, né? Vai até quando o festival? Qual é o site de novo, por favor? Vamos lá, então. Sexta edição do Festival de Carne de Onça de Curitiba, começa dia 14, e vai até o dia 2 de outubro, preço único, R$ 19,00. E todas as informações estão lá no Instagram da Curitiba Honesta, arroba Curitiba Honesta, ou no curitibaonesta.com.br, onde tem todas as fotos, todos os bares, todos os horários de funcionamento. Uma oportunidade bem bacana. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Guida, eu que agradeço o espaço. Boa noite. Boa noite. E que tal conhecer um pouco da criatividade e do talento dos povos originários do nosso país? É que está em cartaz no Museu Oscar Niemeyer, a exposição Bancos Indígenas do Brasil. A mostra reúne mais de 200 bancos em diferentes formatos, feitos por 40 etnias da região do Xingu e da Amazônia. Detalhes esculpidos, talhados e modelados, com técnicas que foram preservadas ao longo de várias gerações. A coleção tem em torno de 700 obras e escolher 200 das 700 é normalmente bastante difícil, porque você quer mostrar a diversidade. A ideia era ter 44 etnias representadas, que elas são representadas nessa coleção. Então, foi tentar esse conjunto harmônico das 44 etnias. As peças são frutos da observação da natureza e estabelecem uma relação entre o cotidiano e o ritualístico. São saberes tradicionais que suportaram a diversas influências e apresentam o repertório artístico dos povos que deram origem ao país. A coleção começou, Tomás e eu, somos editores, e ela começou quando a gente estava fazendo um guia de Brasil. E os jornalistas e fotógrafos que estavam viajando o Brasil tinham como missão ir localizando artesanato, peças indígenas, fotografando e mandando para a gente. Quando a gente viu o primeiro banco indígena, a gente ficou encantado. Foi um encanto estético mesmo. Era a beleza daquela peça de design. E nós compramos essa peça e a partir daí que começa a coleção. A exposição está dividida em duas partes. A primeira traz obras indígenas da região do Xingu, no Mato Grosso. A segunda, a produção de diversas partes da Amazônia. Tudo começa numa caminhada na floresta para identificar a madeira que eles querem trabalhar. E do momento que eles encontram essa madeira e acham que ela funcionaria para fazer um banco, eles começam a imaginar qual é o bicho ou qual é o desenho que esse banco tomará. E os bancos em forma de animais chamam a atenção de todos os visitantes. Eu vim do Rio para passear aqui. Eu estou gostando muito da exposição. A gente costuma dizer que os índios são os primeiros designers brasileiros. E se você se deixar levar por esse encontro, você vai fazer conexões naturais do seu conhecimento. Ou com artistas que você conhece, ou com modernismo da arquitetura, ou até da criação de objetos. A exposição Bancos Indígenas no Brasil fica em exposição no Montenegro. até o dia 30 de outubro. As visitas são de terça a domingo, das 10 da manhã, até as 5h30 da tarde. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Amanhã você já sabe, a gente tem um novo encontro às 6h30 da tarde, com as principais notícias do nosso estado. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau! Tchau!